Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar aqui com o nosso querido DocDoc Uma buildzinha extremamente irritante Eu creio que a maioria de vocês já conheça qual é a build Partidinha retirada de live Caso vocês não queiram perder as próximas lives Pessoal, link na descrição Pra quem ainda não conhece as lives do canal de lives lá no Twitch Link na descrição Vai estar aparecendo o chroma key agora aí pra vocês Com o nickzinho pra vocês dar um follow lá Sempre que eu estiver abrindo live Eu tô notificando o pessoal aqui no YouTube e também no Instagram Então segue no Instagram pra não perder ali os stories Onde eu digo que eu estou abrindo uma live pra galera colar lá e trocar uma ideia Interagir bastante ali Normalmente eu abro das 10 até umas 2 da tarde Mas nem sempre todos os dias, tá pessoal? Mas eu tô sempre notificando o pessoal aí quando eu abro Perfeito? Bom, vou falar um pouquinho da build pra vocês rapidamente aqui Creio que a maioria já conhece Mas o pessoal que é mais novo Precisa saber aí o que cada perkzinho faz Qual é a intenção final dessa build Vamos lá Tô levando aqui então um fetiço canção de nata caçadora Cada vez que eu engancho um sobre-event eu ganho uma stack Cada stack vai reduzindo o tempo de aviso que vai vir uma skill check Sabe aquele tempinho, aquele efeito sonoro que faz um tipo E depois vem a skill check? Certo! Cada vez que eu faço um gancho eu ganho uma skill check Que vai reduzindo esse aviso Até simplesmente na quinta stack não ter mais aviso que vai vir a skill check A skill check simplesmente vem Do nada Tô levando então um sobrecarga Perquezinho natural do próprio Doctor Cada vez que eu chuto um gerador e algum sobre-event encosta nesse gerador Automaticamente, instantaneamente Vem uma skill check extremamente difícil de acertar Vem muito pequenininha E se ele errar Ele toma uma penalidade de 5% ali De regressão do gerador Explode o gerador e toma uma penalidade de 5% Presença desconcertante é o próximo perk Essencial pra essa build Cada vez que algum sobre-evento está dentro do meu raio de terror Ou próximo do meu raio de terror Fazendo o gerador Se curando Tentando sair do level 3 Da loucura Tudo mais Cada vez que ele está dentro do meu raio de terror As chances de aparecer skill check são 10% maiores E quando elas aparecem Elas são 60% reduzidas Ou seja, muito, muito, muito pequena E quase impossível de acertar Correto? E obviamente pra combar com presença desconcertante O angustiante é o nosso quarto perkzinho Pra essa build O angustiante simplesmente aumenta em 26% O nosso raio de terror Então o Doctor vai ter um raio de terror Muito maior Fazendo com que o pessoal esteja quase o tempo inteiro Dentro do raio de terror dele Certo? E obviamente Pra ficar um pouco melhor ainda Pro pessoal estar quase sempre mesmo Dentro do raio de terror do Doctor Eu tô levando aqui O peça de quebra-cabeça Que é o mapinha da Pig O mapinha aí dos Jogos Mortais O The Game Porque ele é um mapinha que ele tem dois andares Certo? Ele não é um mapa muito grande Então quase sempre Todo mundo vai estar no meu raio de terror O tempo inteiro E obviamente Os dois addons que eu tô levando Rei e Rei e Rei e Decente Que aplicam todo tipo de debuff E efeito Que vocês puderem imaginar Do Doctor Certo? Vocês podem dar um pausezinho aí Pra poder dar uma olhadinha Nos addons Bom, então é isso Não esquece de deixar o like Se for o seu comentário Se possível Se inscreve no canal aí Também caso você esteja conhecendo o canal Por este videozinho de hoje Não esquece de seguir na Twitch E também no Instagram Pra não perder os avisos das likes Beleza? Grande abraço Vala falou e eu Fui Tamo junto Take me home Bora Bora Doc, Doc Já vou mandar um Quem gosta do Doc Dar um grito aí Mas vai ter que ser mais ou menos aqui Quem gosta do Doc Dá um grito aí Todo mundo ama esse killer Não tem como odiar Me dá essa pallet Boa É a pallet god Muito, muito, muito obrigado Vou sair um pouco dessa mina aqui Caralho, mano Não posso agora Tô culpado Mais alguém aqui, né Eu vi mais alguém aqui Oi Ai, velho Quase que funciona isso daqui Hum, achei que tinha uma janela aqui Maravilha, cara Por um segundo Eu achei que essa variação aqui Era a variação de uma janela Por isso que eu cheguei irritando Beleza, o maluco se curou Soltar uma carga aqui Bora lá Todo mundo embaixo Olá, senhora Aqui eu vou ter que quebrar, cara Esse looping aqui não é um looping Que eu pegue ela mesmo Tacando o choque Ok Beleza, a mina já tá na loucura Três Palet god O foda do the game, cara Ele é bom pro doc Impostible skill check Mas ele tem muita palet Hum, ela não viu, velho Um, dois, três Nice Eu sabia que tu tava com essa mentalidade De dar o dead hard certinho Pra chegar na palet Sabia Ó o pessoal errando skill check aí Tá difícil fazer Eu sei que tá difícil fazer esse gem Eu sei Boa Caraca, a mina não gritou, velho Ah, bot chato Armário Bem do jogo Padrão, né, cara O cara quer dropar a palet Rápido e Cair no armário Opa, perdi a visão dela Porque eu fui ler o chat Foi mal Acho que ela ainda tá correndo, mano Ih, não tem mais essa palet Aqui, não Vou te empurrar pro outro lado Essa palet também não tem Ou tem Não, não tem, né Tá ficando louco Já quebrei As duas paletes gods Desse mapa aqui Já foram Beleza Fizeram o primeiro gem Até que demorado Essa daqui é a segunda dela, né Segunda dela Vou dar mais um choque em área Pra aumentar A loucura do pessoal Alguém no meu top Não Tem duas pessoas em cima Tem alguém do meu lado aqui Tinha alguém do meu lado, velho Eu ouvi muito alguém correndo Oi Não sei se eu vou naquela mina ali, cara Não, eu não vou nela Ela joga um pouco bem Eu vou tentar evitar Vou ver se esse cara joga bem também Aqui não tem o que eu fazer, velho 1, 2 Olha, até que tem Dead hard Isso Auto-Ai, filha da puta Auto-Ai me fudendo, cara Meu Deus, cara Desacreditei agora Lulabai é melhor antes do quinto stack? Já tamo quase pegando Três agora E o pessoal tá errando skill check Pra caralho O build tá funcionando, né Ó, ó, ó Ó como o pessoal erra skill check, ó Deixa eu dar uma olhada Cadê meu totem, velho Tem uma pessoa ali, tem uma pessoa aqui Bora aplicar o nosso querido overcharge Ok Ok Opa Nossa, ela não gritou? Ok Essa mina vai sair dropando tudo safe agora Certeza Certeza Nossa, agora eu dei aquela respeitada 2077, hein Mano, eu vou sair dessa mina porque... Não, eu vou ficar nela Ah, mano, eu nem fudendo, cara Ela ainda tem o DH Dois Ó E aí, Leon Como é que vai essa força? Deixa eu dar um overcharge no gem dele Nossa, o gem dele tá totalmente zerado, velho Tô ouvindo passos aqui, mano Sabia Não estava ficando louco Tem essa pallet aqui? Não Aqui não tem essa pallet Não tem outra também O pessoal deve estar se curando lá Droga Sem a dom de distância é um pouquinho complicado, mano Mandar esses high Pallet unsafe Ok Cara, a build tá funcionando perfeitamente, cara Perfeitamente Sem tirar nem pôr FFPS da live? Tá caindo FPS, mano Não me diga Por favor, não diga isso pra mim Deixa eu dar uma olhada Não Tá caindo não, velho Pelo menos o OBS não informou Mas eu sei que isso pode acontecer eventualmente Peraí, eu tô ouvindo alguém andar aqui Embaixo? Caraca, velho O maluco tá com um P-44 aqui, mano Pra mim ouvir Essa daqui é a melhorzinha deles Ela tem DH Ela vai usar Usou Caiu Ela morre, né? Eu acho Tem gente terminando esse gen aqui do meu lado Dead hard, Leon Deixa eu mandar um choque aqui Ah, o cara tá lá em cima Ok Vai, vai Toca no gen aí Toca no gen aí Faz ele de novo Aqui, ó Mais um overcharge Deixa eu pular aqui Mano, essa build aqui é muito nojenta, cara Na moral Se eu estivesse jogando contra mim mesmo nessa partida aqui Eu já estaria muito puto, velho Quando eu fico próximo de um gen trava É isso? Tipo aqui? Não faz sentido, velho Filha da mãe achou meu totem, cara Também tava esquecendo o gen tudo pra fazer o totem, né? Mina pulou Não campou a pallet Oi Que susto, cara Achei que ela tava correndo na minha direita, né? Achei GG, né, pessoal? Achei, minha filha Caraca Sortudo, hein? Dropou Deixa eu deixar ela louca, vai Tem que quebrar aqui, senão não pega ela nunca Bora aí, um Nossa, eu ia chegar dando hit Ela só dropou, só Essa pallet é fake Aqui tem pallet ainda, mano? Deve ter, né? Não Que ela toma Ela toma, ela toma, ela toma Boa Nice Bora aí, um Não tardio, que já é inevitável Acho que tem pallet aqui Não, não tem Fazer um body block, né, Dono Leon Ou Don... Vou lá Senhor Leon Baixar mais uma pallet Dead hard Não Vou deixar ela no slug E vou derrubar logo ele Pra gente terminar a partida Show Caralho, ele tinha DH mesmo Mais uma pallet Meu senhor Amado Plantaran tá boa, hein? Eu tô olhando pra cima Por que que tu tá me cegando? Eu correndo atrás do maluco Olhando pra cima E ele me cegando Ok, meu parceiro Chega De brincar Não sei como é que tu meteu essa cegada ali Mas tudo bem Tem uma coisa É, a Yung tá com o espírito calmo Cadê ela? Tá aqui Essa daqui, ó A Yung tá Tá de calmo, espírito GG, velho Deixa eu botar uma musiquinha aqui Grandma take me home 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 Dizem que olhar pra baixo é mais efetivo Acho que não, mano Pra baixo é só pra dar um engano a boca, né? GG, velho 31,900 Olha só 어 2,500 Lea, 2,500 Tchau 3,500 Tchau 4,500 Tchau 5,000 Tchau 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 Tchau.